E agora, Celso Venise. O Homem do Tempo Olá amiga, olá amigo. Tempo de sol, tempo seco. Vai ficando cada vez mais seco durante a semana, pelo menos até quarta-feira, com muito sol. Índices de raios ultravioleta lá em cima. Muito sol, dias bons e temperaturas mais elevadas. 30 graus nesta segunda-feira no litoral. E amanhã também. Muito calor até quarta-feira, em pleno inverno, a primeira semana quente. A partir de quinta-feira passa uma frente fria distante. Em alto mar ela está lá se formando no sul e vai interferir um pouco no litoral de São Paulo. Não é frio, mas uma queda na temperatura máxima e também um pouco de chuva isolada. Isso no litoral, no interior, continua tudo bem e quente. Um abraço a todos. O Homem do Tempo